Não se trata apenas de uma chance Ou de mera possibilidade Na cruz a salvação foi conquistada Por sua morte e nossa vida restaurada Cristo aqui por Deus foi enviado Para salvar seu povo do pecado Ovelhas a pena o pastor cumpriu Eleito os seus rodos Cristo assumiu Não poderíamos livrar-nos da ira do pai Na cruz o filho maldição se fez E ao seu povo retiriu E ao seu povo retiriu E ao seu povo retiriu Não perderam-se E ao seu povo retira E ao seu povo retira